Item 5, Processos 48.500, 20.01.2014-98. Prorrogação do prazo para implantação do sistema de coleta de dados operacionais para a conta de desenvolvimento energético, CDE, das usinas a carvão mineral da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Pela resolução normativa 500 de 2012, a ANEL instituiu novos procedimentos para o reembolso do custo de combustíveis pela CDE para usinas a carvão mineral. Estabeleceu-se como requisito para esse reembolso a instalação da SCDE até 11 de janeiro de 2014. O despacho da SRG 35, de 11 de janeiro de 2013, homologou os requisitos técnicos do SCDE elaborado pela Eletrobras. Então, aqui é um sistema de coleta de dados para avaliar o uso do combustível para que seja pago pela CDE. É um sistema de medição, para ficar precisando na medição do combustível e energia. Ou seja, o objetivo, o que se almejava aqui era atuar para que se aferisse de maneira precisa o uso do combustível e a produção de energia. Tendo em vista que o combustível aqui é pago pela conta CDE. Era uma medida de proteção, digamos assim, da conta CDE. E mediante a carta 53, de 5 de agosto de 2013, a CGTE solicitou a não aplicação da resolução normativa 500, ou seja, aquela que dava o prazo para aplicar esse sistema de medição, do tocante à restrição do reembolso de custos de combustíveis até a implantação da usina a cavão mineral de sua propriedade dos sistemas da SCDE, cuja conclusão estava prevista para 31 de outubro de 2014. Após realizadas as diligências necessárias, a Superintendência de SRG, de Regulação da Geração, analisou o pleito da interessada e encaminhou suas conclusões e recomendações para exame pela diretoria conforme consta da nota técnica 19, de 16 de abril de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de matéria no âmbito da competência e discricionalidade da diretoria e aplicação da resolução normativa 500, de 2012, com fundamento no artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9.427. Matéria, portanto, encontra-se em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a resolução 500, a instalação do sistema de coleta de dados CDE é pré-requisito para o reembolso do combustível. Ou seja, só se receberia reembolso as usinas que implantassem o sistema de coleta de dados. Em usinas a cavão mineral nacional, a partir de 11 de janeiro de 2014. A CGTE alegou que o atraso na implantação do sistema de coleta de dados, ele decorre da necessidade de atendimento aos prazos impostos pela Lei nº 8.666, de 1993, durante a tramitação de processos licitatórios da empresa. Senhores diretores, não prosperam os argumentos apresentados pela interessada. Verifica-se que transcorreu um ano, desde a especificação do sistema de coleta de dados pela Eletrobras, em janeiro de 2013, até o início do processo licitatório da CGTE, que se deu só em janeiro de 2014. A SRG observou que o tempo gasto pela CGTE em atividades pré-licitatórias foi demasiado, ou seja, 12 meses. Pois, nesse mesmo período, outra beneficiária da CDE, aí cita-se como exemplo aqui o benchmark Atractiva Energia, implantou por completo o SCD, o sistema de coleta de dados para a CDE, em todas as suas usinas a cavão mineral. E apesar da falta de justificativa para o atraso, ressalta-se que a principal motivação da criação do sistema de coleta de dados da CDE foi a medição do consumo real de combustível e de eletricidade, para se verificar a eficiência da energia da usina. E conforme ponderado pela SRG, essa verificação será necessária a partir do início de 2015, uma vez que o reembolso do custo de combustível será a partir de 1º de janeiro de 2016, proporcional à eficiência da central geradora apurada no ano anterior. Eu só quero que depois o Rui explique ali, não ficou claro para mim, porque a ANEL soltou um regulamento exigindo a implantação do sistema de coleta de dados já a partir de janeiro de 2014. O que a gente coloca aqui é que a CGT pede autorização e apresenta uma motivação de atraso na licitação para implantar isso só em outubro de 2014. E o que a gente diz, não, olha, já está até pacificado aqui no colegiado. As empresas que submetem a 8666 não podem alegar o RIT 8666 para exigir prazo. Mas considerando que o sistema só terá eficácia em janeiro de 2015, então não tem óbvio para que você implante em outubro, não vai ser penalizado. O que eu fiquei na dúvida foi por que a nossa determinação era de janeiro de 2014 e o sistema só vai funcionar em janeiro de 2015. Deve ter acontecido alguma coisa aí, eu vou pedir para o SRG explicar. Só acabar aqui a leitura. Então, no tocante do sistema de coleta de dados, composto pela medição do consumo de combustível e da produção de energia elétrica, o SRG destacou que o segundo quesito já é naturalmente atendido pela CGT. Então, desse modo, é o que eu falei. Considerando que a falta do sistema de coleta de dados na usina não trará, até 1º de janeiro de 2015, impacto no sistemático de reembolso e ainda as consequências econômicas da falta do reembolso à empresa beneficiária, acompanha-se a recomendação da área técnica, no caso do SRG, favorável à autorização em caráter excepcional do reembolso do custo de combustível da CGT no período de 11 de janeiro de 2014 a 31 de outubro de 2014. A empresa ficou sem ressarcimento do custo de combustível pelo fato da determinação que quem não tivesse o sistema de coleta de dados implantado não teria ressarcimento. E aqui, considerando que o sistema só terá eficácia a partir de 2015, então, não se vê óbvio em permitir o reembolso de combustível da CGT. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500.00.2001.2014.198, voto pela elimissão de despacho, com uma minuta anexa, que visa autorizar, ou melhor, que autoriza em caráter excepcional o reembolso do custo de combustível pela conta CDE no período de janeiro de 2014 a outubro de 2014 para as usinas de cavão mineral nacional da CGTE sem a implantação do sistema de coleta de dados operacionais, desde que observados os demais requisitos da resolução 500, de 17 de julho de 2012, é o voto. Eu vou pedir para o superintendente do SRG explicar esse lapso temporal. Bom dia a todos. A data foi estabelecida a partir de 12 meses da especificação pela Eletrobras do sistema, que se deu em janeiro de 2013. A eficácia, doutor André, se dá porque a partir de janeiro de 2016 são estabelecidos limites mínimos de eficiência, que só começam... não, está na nossa resolução. A nossa resolução que estabelece os limites a partir de janeiro de 2016. O nosso objetivo, quando antecipamos, era ter um controle mais eficaz do consumo. Esse controle já é feito de maneira manual. O sistema faz ele todo automático, sem interferência nenhuma dos operadores. Hoje, essa parte só é cumprida na medição de energia, que não tem interferência humana. Na parte de combustível, ainda são as balanças normais que são usadas. No nosso entendimento, isso não dá um controle tão eficaz quanto o outro, mas também não prejudica de maneira substancial o controle que pode ser feito por meio de fiscalização e medição manual. Esse é o motivo. A antecipação era porque já dá uma segurança maior, mesmo não tendo a eficácia para redução do reembolso durante o ano de 2014. Entendi, então, Rui. Ou seja, ela se faz necessária mesmo a partir de janeiro de 2015, devido à observância do nosso regulamento. Sim. Agora, se ela funcionasse em janeiro de 2014, traria uma maior segurança na medição do combustível, mas não ao ponto de prejudicar o combustível. Uma vez que nós já temos uma medição de energia de maneira confiável, que é padrão CCE, já... Acho que é adequado. Ok. Em discussão? Só mais uma vez, diretor-geral, ressaltar, exemplo do que fizemos com a SEM, agora com a SRG, parabéns também a equipe que, de uma maneira focada em resultado, apresentou uma instrução para o problema. Na mesma linha, ou seja, se o resultado é a partir de 2015, por que eu vou prejudicar e me até processos burocráticos para exigir essa eficácia em 2014? Então, acho que é esse espírito aqui que a gente está querendo construir e temos que apontar, ressaltar e parabenizar as superintendências nesse tipo de atuação. Então, fazendo também coro às palavras do Dr. Rey Viacen, agora eu reforço com a Superintendência de Regulação da Geração, o Rui, Gabriel e sua equipe aqui presente. É importante fazer essa ressalva e também alertar a CGTE que tome as providências para cumprir outubro. Ou seja, alertar a CGTE que foque no resultado também. Exatamente. Está certo. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho, relator. Também voto com o relator. Proclam que a doutoria decidiu por autorizar, em caráter excepcional, o reembolso do custo combustível pela conta de desenvolvimento energético, CDE, do período de 11 de janeiro a 31 de outubro de 2014, para as usinas a cavão mineral nacional, da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, sem o sistema de coleta de dados operacionais implantado, desde que observados os demais requisitos da resolução normativa 500 de 2012. Antes de chamar o próximo item, eu queria aqui registrar com voz a visita aqui dos colegas do Conselho Nacional de Eletrificação do Equador, Conelec, que é o órgão regulador daquele país, com o qual mantemos um convênio de cooperação técnica, e que então, essa semana, estão visitando o Anel para conhecer os nossos processos, especialmente o processo de fiscalização, que está aqui conosco na nossa reunião de diretoria, nessa linha de conhecer melhor o nosso processo. Então, registro aqui a presença dos senhores engenheiros Santiago Lopes, Rodrigo Quintanilha, Oscar Salazar e Andrés Bravo. Muito obrigado pela visita, tenha aqui uma boa estada aqui na Anel durante esta semana. Próximo item. E aí E aí Obrigado.